Pato Futsal e Corinthians se enfrentaram pela 15ª rodada da Liga Nacional. E o público que compareceu viu a bela jogada de Cabreúva, Luciano e Sinuê, que tocou por entre as pernas de Lucas Oliveira. 1x0 Pato. Depois, Lé obrigou a ler Falcone a grande defesa. Mas o Pato estava ligado no jogo e Rodriguinho quase fez o segundo. Na falta cobrada por Rangel, ela parou na trave. E teve mais uma na trave. Após Luciano lançar Sinuê, o toque parou no travessão. Assim, o primeiro tempo fechou em 1x0 para o Pato. Na volta do intervalo, o Pato ampliou. Após chute de Cabreúva, Lucas deu rebote e Rangel encheu o pé. No ângulo, 2x0 Pato. E como o Pato não fez, o Corinthians veio com goleiro linha e Levi descontou, faltando 4 minutos, 2x1. Depois, tiro livre para o Corinthians. Canabarro na cobrança e a bola parou no travessão. No rebote, o Pato se salvou em cima da linha. Mas com 2 minutos, Levi chutou forte e ela sobrou para Canabarro embaixo do gol. Deixar tudo igual, 2x2. E o Pato ainda teria a bola do jogo. O Rodriguinho tocou para Jé, que furou e a bola saiu. Final de jogo, Pato Futsal 2, Corinthians 2. Os paulistas seguem na quinta posição. O Pato termina a rodada em 14º. A gente vem numa sequência muito grande de jogos e os contratados não podem jogar o Paranaense. Só jogam a Liga Nacional até a abertura da janela. Então a gente sentiu um pouco dessa carga. Eu acho que não é botar a culpa no preparo físico nem nada. Eu acho que mais é a sequência mesmo de grandes jogos. Sempre tem que estar disputando no limite. Isso desgasta muito nós. Mas é isso aí. Não dá para ficar reclamando, botar desculpa no empate ou em derrotas. A gente tem que estar trabalhando para tentar suprir esse calendário muito louco que a gente está jogando esse ano.